Sim, voltou a valer a pena ter ações de consumo. Na verdade, elas nunca deveriam ter saído de uma carteira de investimento pensando no cenário nacional. Agora, levando em consideração a eleição de Jair Bolsonaro, a perspectiva de retomada da economia para o nosso país, isso passa muito pela volta da confiança, confiança do empresário, confiança do consumidor. Então, tudo isso deve trazer uma expectativa um pouco mais positiva para o setor de consumo. Se você for levar em consideração quais setores estão ligados a isso, nós temos vários. O setor de vestuário, o setor de supermercados, o setor de shopping center. Todos esses segmentos, a gente acredita que com essa retomada da confiança no nosso país, a gente deve continuar a ver uma perspectiva um pouco mais positiva para as ações desse segmento. É claro que você deve conhecer necessariamente as empresas pelos quais você está investindo, de quais segmentos elas são, em termos de objetivo. Se você está olhando muito mais estratégias de curtíssimo prazo, para ganhar valorização na especulação, ou se você está objetivando uma carteira de longo prazo. Se for para longo prazo, eu recomendo que você sempre participe do mercado, compre ações aos poucos. E, claro, isso está inserido dentro desse setor de consumo, que é um setor ligado necessariamente aqui direto à economia do nosso país.